O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. O Governador Môncio Pilatos, representante de César de Moura. para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morto. Vou mandar castigá-lo com chicotadas e o deixarei de ir embora. Seus soldados não és amigo de César. Como é do costume do vosso povo, devo soltar o prisioneiro por ocasião da fé. Soldados, traga o prisioneiro igual a paz. Aqui tem Jesus igual a paz. Aqui tem a destruição. E tem que parar de ver. Cruz e filma! 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 Crucifilha! 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 Mas quem crime fez ele? Não vejo nele nada que mereça a pena de morto. Vou mandar castigá-lo com chicotadas e depois o soltarei. Nada disso! Crucifilha! 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 Soldados! Quero que o sol vá lá mais. Depois venha Jesus e o castigo em baixo na mão. Uma chicotada nas costas dele. Vamos! Carvalho! Carvalho! Espere! Espere! Como se for estimando o escarlato sobre seus ombros? Correr sem forma! Crucifilha! Crucifilha! Cap Parceria! Por que nas mãos se for at board? Por queicer! Por que regime! Percebi um filho em casa! Cal... Por que nem tratou de cascar ? Isso aí, o homem! Ele já foi castigado por mandar soldado. Este sofrimento não basta. Teremos medo crucificado. Crucifindo! 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 Lá na minha reação, sou inocente que o Senhor em igreja injusto está entregue. Crucifindo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.